Música Meu nome é Mauro Luiz Bortolanza, sou diretor-presidente da Getkin Alimentos Limitada, nome de fantasia Kikau. A minha relação com feijão é desde criança. Meus pais eram agricultores. A minha vida inteira foi plantar e depois comercializar feijão. Então, para mim, feijão é tudo. Para o brasileiro é vida, é tudo para o brasileiro. O brasileiro, quando viaja para o exterior, ele volta e a primeira coisa que ele quer fazer é comer feijão, que é o prato principal e o símbolo para o brasileiro. Nossa marca tem 15 anos e é uma das principais marcas do Brasil hoje. Encerramos o ano produção de mais ou menos 5.500 toneladas a mês, no ano de 2014. Nós temos 8% do mercado brasileiro. Para nós é muito importante essa parceria que nós fazemos com o produtor. Música O que incentiva o produtor do campo cada vez mais a produzir melhor e sabendo que ele produzindo bem, ele tem o destino certo para a mercadoria. Não vai. Vai para o Paraná ou para o Brasil inteiro. A planta, né? É uma planta que eu posso lidar com ele, né? Rápido é. 90 dias eu já vendo para eles lá. Eu já tenho um dinheiro no cura, um preço melhor, né? Se eles pagarem mais, eu já vendo para eles, né? Quando ele produz com qualidade, ele tem a garantia do produto dele ser bem remunerado. Nós temos uma equipe que vai até o campo, eles andam no Brasil todo, sempre fazendo contato com produtores. Faço a verificação da qualidade da matéria-prima ser adquirida. O Paraná, ele é tradicionalmente de feijão preto, né? Tanto na agricultura familiar, quanto na agricultura mecanizada. E nós incentivamos também a agricultura familiar, porque envolve toda uma cadeia, né? De rendes e tudo tal. E nós temos notado bastante que a qualidade da agricultura familiar tem se mostrado melhor que a mecanizada. Quando chegamos na lavoura, a gente pega na mão e faz um contato visual. Pega um grão, coloca na boca e dá uma mordida para ver se o grão está realmente seco, né? Depois de tudo isso, a próxima etapa seria separar uma certa quantidade, pesar ela e depois passar na peneira. E fazer uma classificação para que a gente possa verificar se realmente apresenta outros defeitos ou não. Nós temos um padrão altíssimo de qualidade, então a gente sempre preserva isso. Nossos caminhões vão lá, carregam e trazem até a quicalda. Quando ele vem do campo, ele vem com sujidades. Tem do pé do feijão, vem um pouco de terra, alguma pedrinha. Tudo isso o consumidor não aceita. Indo para a produção, ele passa por pré-limpeza, catador de pedra, polimento, densimétrica, que separa por tamanho e por peso. Depois ele vai para peneirão, passa por máquina eletrônica. O nosso trabalho é isso. Além de fazer toda a separação, é dar um brilho nele. Mas não leva produto químico, não leva adicionamento de nada. Como fornecedores habituais da marca Kicaldo, fomos selecionados para fazer a marca Carrefour. Tenho muito orgulho de ser um dos principais fornecedores do Carrefour. É muito importante ter uma relação boa com os fornecedores para estar sempre avaliando a qualidade dos nossos produtos. O feijão preto é muito importante no Brasil, porque é muito consumido pelos brasileiros. E ele, além de ter bons nutrientes, ele faz parte da feijoada. O prato principal do brasileiro. Nós escolhemos o hortifruti para estar expondo o feijão, para fazer uma venda casada junto com a prestation da feijoada. Quatro, cinco vezes por semana, eu acho fundamental o feijão. O cliente brasileiro é exigente bastante na qualidade e no preço. Faz quatro, cinco anos que eu consumo o feijão do Carrefour e ele é excelente. O grão, o produto, ele é maravilhoso. É uma marca que passa confiança e o valor também, perto das outras marcas, é bem mais acessível. Quando se fala de alimentação, vindo direto da lavoura para o consumidor, lógico, vem mais fresca e mais saudável. Lógico que isso é importante, né? Meu recorde de venda aqui no Carrefour foi vender um pallet de feijão, 3 mil unidades em 20 minutos, com o auxílio da locução. E do preço, que estava excelente. Tendo feijão na mesa, tem tudo. Sem o feijão não livre. Se você não tiver feijão na hora do almoço, na Quicaldo, pode vir até a greve. Tchau! Tchau!